Acesse agora no YouTube o canal Repoli, joga, repoli, joga, repoli, joga, repoli, joga Seu gostoso, seu gostoso, é delícia Gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando pauta, pedindo sota Botando tudo na tua chojota Repoli, joga, repoli, joga, repoli, joga, repoli, joga Gostoso é você de prato na minha cama Gritando, bota, pedindo, soca Botando tudo na tocha Chota, rebola e joga, rebola e joga Seu gostoso, conquista ser desse Seu gostoso, gostoso, gostoso Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Ai delícia, chegou de um cão Só vai virar lata Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os Playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinho e a vida piorou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico, meu amor Senta pro fazendeiro que Playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Senta pro fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Senta pro fazendeiro, que Playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Senta pro fazendeiro, que Playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Ai delícia, só vim pra morder os médio e grave É o tio cão, baby Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os Playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinho e a vida piorou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico, meu amor Senta pro fazendeiro, que Playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Senta pro fazendeiro, que Playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Senta pro fazendeiro, que Playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Senta pro fazendeiro, que Playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe e fuma, paeiro Ai delícia, alô Jaca, meu parceiro, tamo junto Guilherme e Cedês Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave Hoje tem bailão emendado na rave Hoje tem bailão emendado na rave Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave Letra MP3, tamo junto Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave Um sabadão desse, uma lua dessa Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na rave Hoje tem bailão emendado na rave Hoje tem bailão emendado na rive Hoje tem bailão emendado na rive